E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tem qualidade? Rapaziada, é o seguinte, cara, a gente vai começar esse vídeo aqui, eu queria só pedir pra você deixar o like do vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos quando eu espero na porta, fechou? Rapaziada, pra quem não sabe, saiu a nova atualização aí do CS2 naquele pique, e agora o CS2 tá vindo forte, tá travando tudo no meu monitor. Vamos mudar esse vídeo aqui pra poder parar de travar? Pera aí. Mudei. Pronto, parou de travar. Tá com esse problema ainda, tá ligado? Mas é o seguinte, rapaziada, saiu uma nova atualização no CS2 aí, que tá mudando tudo agora, que é o seguinte, cara, é... Saiu a nova Inferno, saiu os mapas, saiu o Rank, saiu tudo, vou mostrar pra vocês aqui agora daquele jeito, então, fechou? Seguinte, vem aqui jogar, e saiu o modo especial, já tá valendo a MD10 já, mano, se você fizer a MD10, você consegue pegar sua patente e tudo, e ele mostra como é que tá o seu desempenho dos mapas, tá ligado? Na Inferno, na D2, em todos os mapas e etc. Esse negócio também agora vai mostrar a Rank, igual no Valorant, tá ligado? No Valorant tem Rank, vai mostrar o Rank que você estiver pegando aí, e você vai passando a pessoa que estiver no Rank. E o legal dos Rank, rapaziada, é que é o seguinte, vai ter os Ranks do mundo todo, o Rank entre seus amigos, pra ver como é que você tá entre seus amigos e tal, vai ter o Rank do mundo todo, pra ver como é que você tá no mundo todo, o Rank da África, da Ásia, da Austrália, da China, da Europa, América do Norte e América do Sul. Cara, vai que tá que nem no Valorant agora, tá ligado? No Valorant também tem essa tabelinha, o CSGO vai ter esse negócio aqui agora, com dois pés na porta, naquele jeitão, vai ser da hora. E uma coisa que eu percebi agora, rapaziada, que já liberou uma porrada de mapa aí no jogo, e tudo, e o interessante, o que a gente tá querendo saber aqui, é da Inferno, como é que tá Inferno. Então, vamos ver como é que tá Inferno, rapaziada? Ah, beleza, aqui que entra. Tô perdido aqui, mano. Beleza, vamos carregar Inferno aqui, vamos ver de qual é que é, como é que tá essa Inferninha aqui, que eu dou esse pé na porta, porque deve tá o luxo, filho, o luxo. Esperar carregar e tudo, esse vídeo aqui vai sem edição pro YouTube, família. Sem edição, tá? Beleza, tropa. Mano, esse Inferno aqui deve tá muito luxuosa, velho. Deixa eu aproveitar aqui e já pegar baile de treino. É pra meter um treininho ali, né? Meu PC tá uma carroça, rapaziada. Então, pra carregar tá muito ruim. Espero que quando lançar os S2 mesmo, eu já tenha um PCzinho bom aí, né, mano? Se Deus quiser, vai dar certo. Vou aumentar de TR aqui com a de TR, mano. Beleza. Comprar uma... Ixi, não consegui comprar arma, não. Deixa eu me matar aqui, então. Me matei, beleza. Comprar uma AK, comprar uns negócios aqui. Beleza, vamos dar aquela... Analisada no mapa aqui, rapaziada. Por que que eu tô de canivete? Não entendi. Ó, beleza. Vamos analisar o mapa aqui, rapazes. Cara, peraí, tô perdido. Caraca aí. Olha a base TR, mano. Ficou muito show, mano. Ficou muito show. Beleza, vamos dar aqui. Tem uma galinha aqui. Selvagem. Bora ver, família. Vamos ver de qual é que é. Ó, o MF aqui ficou daquele jeito. Nossa, ficou daquele jeitão, hein. Pelo menos eu tô gostando, hein. A imagem não tá crocante, não. Mas, felizmente aí, mano, é isso. Deixa eu ver. Tapete também ficou bonito. Olha, deixa eu ver o tapete. Nossa, olha o tapetão, cara. Ficou lindo. A cozinha, olha, tá. Parece aquela cozinha da Europa, lá da Dinamarca. E tudo. Beleza, vamos voltar aqui. Vamos ver aqui como é que tá o tapete, rapazes. Não, na verdade, vamos ver como é que tá. A banana, que é o mais interessante, tá ligado? Ó, aqui já posso puxar aquela opola. Cravar aqui no meio, tá ligado? Vai dar pra pôr um erro. Olha que bonitinho esse meio, mano. Olha que coisa linda. Ó, tá bonitinho. Posso cravar aqui. Ih, a banana mudou muito, mano. Mudou muito. Deixa eu ver o caminho de rato. Olha o caminho de rato. Não tá um caminho de rato agora. Tá bonito, tá crocante. Olha que coisa linda. Cara, eu gostei. Eu tô gostando. O que vocês estão achando, rapaziada? Manda no comentário aí. Beleza, vamos ver aqui o meio ali. Mas vamos dar uma olhada na banana primeiro. Ó, o Tavares. O Tavares deu uma mudada, mano. Caraca, o Tavares ficou show, hein. Gostei. Deixa eu ver a árvore. A árvore agora... Nossa Senhora. Dá pra subir no barril? Dá pra subir no barril. Pegar a cabeça aqui, ó. Toma. Naquele naipão, filho. Deixa eu ver aqui, família. Olha, tem até esse ângulo aqui agora, mano. O seu escudão no muro. Vê se o muro vara depois, né, mano. Olha. Olha o carro. Pô, agora não tem como infiltrar no carro, não. Dá pra ver o cocoricó aqui agora, meu filho. Deixa eu ver se tem como subir em cima do muro. Tem. Tem como subir. Agora tá mais fácil. Subiu. Toma. Porrada. Toma. Gostei, tá? Deixa eu ver o cimento aqui. Olha o cimentinho. Daquele jeitão, filho. Dá pra infiltrar agora? Nossa Senhora. Marotei. Abriu. Matou. Naquele naipão. Beleza. Olha a base CT, rapaziada. Vamos ver a base CT aqui. Etc. Ó. Base CT. Tá bonitinha? Tá daquele jeito, hein. Tá daquele jeitão. Beleza. Deixa eu ver o BTT aqui. Dá pra subir no BTT e marotar aqui como o pessoal fica? Dá, ué. Dá pra subir aqui também, ó. Nossa, que delícia. Que maravilhoso. Plantar no caixão aqui dá? Plantar aqui, olha. Dá. Ó o caixão como é que tá, olha. Ih, o caixão tá muito mais longo agora, mano. Não dá pra esconder no caixão mais, rapaziada. Olha, não dá pra esconder mais não, tá ligado? Vai ter que dar um pique e vazar, filho. Deixa eu ver aqui. Ó essa sombra aqui. Deixa eu ver a tripla. A tripla não tem como mais tacar o negócio por cima. Ih, ferrou, filho. Como é que vai fazer a Zé aqui na tripla agora? Sem tacar aqui por cima. Beleza. Mas a tripla ainda dá pra infiltrar e tudo aqui ainda, olha. Deixa eu ver o Nilba. Esse Nilba aqui não tá crocante. Dá pra ver o cara. Vai dar pra ver. Agora o escuro aqui, ó. Tá como? Olha. Bonito, hein? Ah, não tem... Vai ter como infiltrar aqui, olha. Toma. Deixa eu ver o ângulo que eu mais gosto. Tá demais, ó. Delícia. Beleza. Vamos ver o 3D aqui. Olha aqui, mano. Ficou lindo, hein? Eu gostei do inferno. Eu gosto de mudanças. Ih, começou a dar uma eco aqui. Parece uma igreja. Ave Maria. Amém, amém, rapaziada. Manda um amém aí, todo mundo. Beleza. Chegou aqui. Dá até um som, olha. Eita. Dar tiro dentro da igreja é proibido, tá? Beleza, vamos na base CT aqui. Ó, dá pra infiltrar aqui. Dá pra infiltrar gostoso, hein? A plaquinha de ida e volta. Ó, a base tá desse jeito, rapaziada. Dá pra cravar aqui agora ainda. Dá de boa. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Toma. Aquele naipão. Beleza. Tem esse caminhão agora na base aqui. Dá pra fazer muita coisa com esse caminhão, hein? Dá pra dirigir ele. Não tem mais um negócio aqui em cima, rapaziada. Então vamos ver aqui de qual é que é. Bora ver aqui. Beleza. Acho que tá bom. Basezinha. Tá daquele naipão, tá ligado? Daquele naipão. Vamos aqui ver a biblioteca. Biblioteca. Nossa, a biblioteca virou uns barril, mano. Virou barril. Virou chopeira, vinheira, sei lá como é que é isso aqui. Olha, virou uma loja. Biblioteca. Não é biblioteca mais não, cara. Não é mais biblioteca. Que sacanagem. Beleza. Bora ver aqui. Deixa eu ver o peru. Ô, peru! Ô, peru! Ô, peru! Não tem mais como infiltrar aqui, rapaziada. Fica assim, olha. Infiltrar. O cara vai te ver, tá? Vou pegar aqui no meio aqui. Olha, tem esse espacinho aqui. Ih, dá pra infiltrar. Coleze! Que da hora, meu filho. Dá pra infiltrar aqui. Abriu. Toma! Que delícia, Zé! Olha o meio aqui, olha. Dá pra ver tudo. Tem essa parte do meio aqui. Agora tá mais longo aqui, olha. Tá mais longo. Entendeu? Bora ver o tapete. Bora ver o Xuxa aqui primeiro. Olha, o Xuxa não tem como infiltrar mais não. Dá pra ver o boneco agora. Tá ligado? Tem a bicicletinha aqui. Parece que o Xuxa tá mais longo. Tá mais longo, entendeu? Vamos subir aqui. Ó, o tapete mudou, rapaziada. Ó, mudou legal aqui, ó. Dá pra poder, tá ligado? Olha o tapetão. Depois a gente volta aqui pra dar o tapete. Vamos ver aqui, ó. O redondo aqui ficou muito mais... Olha, ficou muito mais da hora, mano. Deixa eu ver se dá pra pegar aquele ângulo aqui. Ih, não dá não, mano. Dá pra esconder aqui não, rapaziada. Ih, vai ter que agachar aqui, cara. Deixa eu ver se dá o twist. Tem twist? Ah, não tem twist mais. Não tem tutu? Dá pra mirar a passagem, ó. Toma. Ó, ó. Toma. Tá aqui naipão. Não tem mais como se esconder no cemitério, né? Ah, o pessoal vai ficar boladão agora aqui. Não vai conseguir. Ó, toma. Toma, toma. Deixa eu ver dentro do bomb. O coldzeira tá aqui ainda? Olha o coldzeira. Tá feliz, hein? Ó, cold. Dá pra infiltrar no QNS gostosinho agora. Plantar aqui. Plantar no cold. Deixa eu ver aqui. Aqui dá pra ficar gostosinho ainda. Vamos ver o tapete? Bora ver o tapetão, rapaziada. Tem aqui no tapetão, naquele naipão. Beleza. Ó, tapetão aqui. Tem uma janela aqui. Deixa eu ver. Ih, ficou da hora, hein? Agora dá pra... Ah, agora não dá pra errar o pulo aqui mais, não. Dá pra ir reto? Tem uma sala aqui? Não. Dá pra infiltrar aqui? Dá. Dá pra infiltrar de boa. Olha o tapetão. Dá pra fazer as bagueleiras? Dá. Dá bastante. Dá muito. Deixa eu abrir aqui. Olha que maravilha. Olha o Romeu. Ficou muito mais longo, hein? Ficou da hora. Ficou da hora, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Isso daqui. Agora virou carteira aqui, né? As cartas. Correio. É. Agora dá pra poder, tipo assim, nomear, mano. Tipo assim, ah, tapete lá na frente. Isso daqui é correios. Correios, tá ligado? Ou postal. Sei lá. Mas ficou da hora, mano. Eu gostei do inferno. O que vocês acharam, rapaziada? Gostei mesmo. Gostei muito do inferno. Nossa, eu gostei demais desse inferno, mano. Eu gostei demais. Eu gosto de mudança. Esse é o rolê. Agora é o seguinte, vamos testar uns varados? Vamos testar uns varadinhos? Olha a safadeza. Ó, deixa eu pegar uma AWP aqui. Vamos ver se o muro ainda vara. Vara ou não vara? Acho que não vara não, rapaziada. Eu acho que não vara não, hein, guys? Ih, vara. Vara não. O muro não vara, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Aqui vara, né? Vara. Não sei. Tô na dúvida. Tá, beleza. Dá pra esconder aqui a... Ih, dá pra esconder aqui a... Ai, safadeza. Que isso, gente. Beleza, rapaziada. Vamos ver aqui. Pô, ficou da hora, hein, mano. Fazer um teste aqui de umas smoke. Vamos testar umas smoke. Vamos colocar o modo smoke. Vamos reiniciar aqui só pra colocar o modo smoke e ver umas smoke. Eu esqueci de botar aí. Competitivo. Botar no inferno. Ó, tá tudo liberado já, hein. O problema é que eu não gosto desse map pool, cara. Vertigo. Anubis. Não gosto. Eu gosto do map pool é... Meu map pool é trem. Inferno. Mireje. D2. Tá ligado? Bora lá. Vamos ver umas smoke, rapaziada. Vamos testar smoke. Ah, vou comprar umas smokezinhas aqui. Vou testar umas smoke. Cara, provavelmente não tem como fazer a Zeke mais não, entendeu? Fazer aquelas azekezinhas do Bobby Bay e tudo. Bora ver de qual é que é aqui. Ó, quero smocar base CT. Como é que eu vou smocar base CT, mano? Queira aqui. Queira aqui, olha. Acho que vai, né. No, meu fi. Ô, dá que naipão, Zeke. Dá que naipão, tá? Deixa eu ver se tem um pezinho aqui ainda. Tem, tem um telhadinho. Que delícia. Tá aqui naipão. Já cheguei acertando os bons bases CT. Tá mais fácil a base CT, hein. Do que antes. Alinhou aqui. Toma. Smocou. É louco. Muito mais fácil. Smocou caixão? Como é que smocou caixão, rapaziada? Deixa eu ver se tem como. Smocou caixão vai ter que sair daqui, olha. Ah, smocou caixão. Virou aqui, olha. Ih, não foi não, hein. Smocou caixão. Virou aqui. Olha, meu fi. Eu tô manjando o mesmo ainda. Que naipão. Ó, um pouquinho mais pra esquerda. Eu vou acertar. Pera aí. Deixa eu acertar aqui, mano. Temosia, tá? Eu sou temoso. Sou uma pessoa temosa. Virou aqui, olha. Daqui naipão, ó. Toma. Porquizinha caixão. Foi. Foi. Mas, ah, deu brecha aqui na direita. Ah, não gostei, tá? Mas não tem como. O bagulho bate ali em cima. Ah, não gostei. Não gostei. Falou a autovizinha da tripla? Não tem, né? Não tem como. Ó, a autovizinha da tripla vai ter que ser daqui, rapaziada, ó. Vai ter que ser daqui, ó. Cara, não vai ter como não, mano. Deixa eu ver esse smoke na areia 2, por exemplo. Fazer um teste. Como é que fica? Acho que vai ficar da hora, hein. Naquela crocância toda. Bora ver aqui, rapaziada. Areia 2? Tem como? Ó. Dá pra juntar aqui. Dá pra bater aqui, ó. Ih, não dá não, mano. Ó, leve. Ó, leve, meu filho. Smoke a areia 2. Não gostei, tá? Vou ter que smokear do campo aqui, olha. Ó, smoke a areia 2. É, vai ter que descobrir uma forma, rapaziada. Ó, já descobri. Descobri uma forma de smoke a areia 2. Caguei. Nossa, caguei. Beleza. Vai ter que sair daqui, olha. Vai ser tipo assim. Ah, ataca aqui, ó. Mira nessa ponta. Negócio aqui. Área 2, mais ou menos aqui. Ah, mirou aqui. Vira aqui, olha. Vira assim, ó. Deixa eu ver se vai. Olha, meu filho. Eu tenho a manha mesmo, hein. Eu tenho na... Daquele naipão, sou. Eu tenho a manha. Toma. Mas é isso, rapaziada. Vou continuar testando algumas coisas aqui no CS2, fechou? Não se esquece de deixar o like no vídeo aí. Deixar o... Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater 10 mil inscritos. E, rapaziada, ó. É nóis, fechou? Tô ansioso pro CS2. Cês também estão? Então deixa aí no vídeo aí, família. Tamo junto demais. E é nóis, família.